Como é que você tomou conhecimento de tal coisa desse seu incêndio no seu apartamento? Através de pessoas de outros prédios, amigas, que me ligaram avisando. Então não tinha ninguém por ocasião de comer seu incêndio dentro do apartamento? Não, graças a Deus no meu não. Seus filhos, a babá, todos estavam fora? A babá tinha recém ido embora e meu filho na escola. Então não tinha ninguém no apartamento? Não, pelo que eu soube não teve nenhuma víncula, graças a Deus. Tem seguro esses apartamentos, nesses casos? O prédio tem seguro, que é uma exigência da Caixa Econômica Federal. Mas os apartamentos em si aí dependem de cada morador. Vocês tinham seguro ou não? Não, nós não temos. Então é uma perda, mesmo não tendo um prejuízo humano, mas é um prejuízo material enorme? Com certeza, porque na verdade está queimando. O que está queimando é a nossa vida, são nossas fotos, nosso passado. Enfim, nossos objetos pessoais. É isso que está queimando. Toda uma história de família. Toda uma história de uma televisão, você compra. Cedo ou tarde, você compra. Mas assim, aquilo que faz parte da sua vida, isso vai ter um valor irrecuperável. Então, vamos lá.